Muito bom dia Vim aqui convite do Vitor e do Bruno para falar um pouco a nossa nova ficção da CERV 2014 Isto são os meus contatos para quem tiver interessado ou colocar questões sobre o que quer que seja Quero agradecer aqui aos patrocinadores que lhe transmitam a nós e organiza este encontro e os outros grupos de utilizadores o 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 Utilize XenLive, a funcionalidade não muda se tiver o server, tirar o grupo de fila, num futuro próximo ou um pouco. Utilize XenLive e o tskl, o que é que significa? Isto tem de ser tudo configurado em tskl, não existe interface gráfica. Mas, felizmente, os comandos são simples e não temos que os utilizar muitas vezes. E os backups que ele faz são perfeitamente suportados pelo mesmo Studio, por isso não há importabilidade. Os backups que ele faz são, basicamente, dois, full backups e log backups. Ele é que se faz um backup com um log backups. Primeiro é sempre um full backups, e depois se tiver que fazer o log backups. Se ele tentar que houve um logchain, ou se houve muitas operações de base dados, teve muito tempo offline, de várias funções, ele vai fazer full backup. E aí temos de ter atenção porque ele a fazer um full backup é por fácil, podemos ter uma opção afetada da nossa largura de banda. E ele decide quando é que faz, quando é que não faz. Nós não temos de controlar sobre isso. Podemos configurar um período de retenção de dados de 1 a 30 dias. Este período está limitado aos 30 dias, mas permite-nos fazer um restore point in time. Podemos fazer um restore a um determinado dia, hora, minuto, dentro daqueles 30 dias. Como já disse, só reportam full e log backups. As systems de através não são suportadas, não faz backup delas. O que é necessita do 8 a trabalhar. E agora, vamos aqui mostrar alguns colegas. Aqui, vamos criar aqui umas chaves de certificados. Isto porque vamos até enviar dados para o Azur, quando temos alguma segurança. aqui um certificado gravado na Stories do Azur. Aqui, vamos configurar um teste de backup. O que vai dizer que quero que as vetores sejam um tipo de dados para o ano. O outro vai dizer que ele vai estar em negro e o período de retenção que eu vou dizer que é para um dia. Isto aqui, para iniciar a definição de uma instância. Depois, posso alterar a configuração de acordo com as bases ágeis. As bases ágeis mais críticas e menos críticas, em relação ao meu comentário de definição. Posso alterar a definição. E posso desistir de mim, quero uma faça backup para aquela base. Posso alterar só um certo parâmetro do backup que é feito, do meu WhatsApp. Neste caso aqui, para alterar para a retenção de 15 dias. Aqui, poderíamos ver as configurações que tenho, neste caso aqui, da instância. Aqui, um dos dias, a instância, onde é que está a gravar. Ou poderíamos ver uma base ágeis particular. Aqui, para vermos as configurações do Extended Events. Não recebemos aqueles mails da Índia a oferecerem programadores. A oferecer programadores, mas não tem que estudar de primeira. Pode ir para um caso. O farto de seguirem mails, a dizer assim, entrevistos de programação... O que é que está a acontecer com a nossa configuração de management backup. Podemos configurar notificações por e-mail. Podemos configurar notificações por e-mail. Podemos ver os backups que estão disponíveis, que eles já fizeram. Podemos ver os backups que estão disponíveis, que eles já fizeram. Podemos ver os backups que estão disponíveis, que eles já fizeram. Podemos ver os backups que estão disponibles. e quando é que foi, houve uma credencial em volta. Estou aqui mais para trabalhar depois a fazer a gestão dos vectores, para poder monitorizar o que está a acontecer. Aqui para ativar as 4 opções, este aqui é um pouco mais avançado. O que é que acontece muitas vezes? Nós criamos base-dades e, ou não, dizemos a quem está gerido de IBA, ou nos seus sistemas criamos uma base-dades, essa base-dades não fica no plano de backup e quando há um problema vamos haver um plano de backup e perdemos informação. Aqui, quando nós criamos uma base-dades numa instância que tem um management de backups configurado, essa base-dades automaticamente fica logo configurada para fazer backup com os parâmetros da instância. Ok? Podemos ver aqui. Ela já está fibrada para fazer os backups automaticamente. Não temos que nos preocupar. Aqui para fazer o disable, podemos fazer manutenção ao sistema, podemos fazer o disable, o manage backup, o enable. e ver os tipos que foram alterados. Sabemos que foi alterado, pois sabemos realmente que temos que ter mais intenção de não. E aqui para vermos vários tipos de erro que vão acontecendo. Aqui o primeiro é o último dia, conseguimos ver que está a haver muitos erros, não está, temos que ter atenção ao que está a acontecer com o que agir situações. Para fazer backup sem quebrar backup blockchain, temos aqui para a rota, que é fazer o full backup, mas temos que fazer um log backup, por exemplo. Vamos ver aqui para a frente, ok. Ele está aqui a dar o erro de dizer que vou fazer o backup de um certificado. Isto como vai fazer, mas como é uma máquina de demo criada ontem, nem eu fiz. Eu queria mostrar também aqui, já agora, a máquina... ... Isto aqui é uma ferramenta especial para quem trabalha com o Azure. Como podem ver, ele tem aqui um minuto tórax, um container, que ele queria ao lado que teve um também, que se fecesse com os backups. Eu fiz de propósito, lá em cima veio um certificado de log backup, mas ele também não fecesse full. O full backup foi eliminado e ele competiu para fazer o full backup, e automaticamente depois de fazer o full backup. Isto aqui da Neto Ponto. Ele me fez também automaticamente. Eu criei a base-dades. Ele, no período que ele faz de verificação das bases-dades, aquele que esse base-dades não tem que fazer o full backup, ele faz o full backup. Isto é interessante porque tem muitas bases-dades que não sejam críticas e que não sejam muito grandes. Porque isto começa a fazer o full backup para o Azure, quando nós estamos aqui a querer largura de banda para os processamentos, podemos ser aqui que trovemos. E custa-dades que não sejam muito grandes porque isto começa a fazer o full backup para o Azure, quando nós estamos aqui a querer largura de banda para os processamentos, podemos ser aqui que trovemos. Obrigado.